Infelizmente trazemos uma trecha e notícia, um grande vencedor do prêmio Chupet Junior acabou falecendo aos 17 anos de idade. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site 90goals.com.br, o mundo da culinária está de luto pelo vencedor do teia alimentar Chupet Junior e Top Chef Junior dias antes do seu aniversário de 18 anos. Ele era nativo do Alabama e faleceu de câncer aos 17 anos na produtora Magic Elvis anunciado nesta quarta-feira. Entre aspas, estamos com o coração partido depois de ouvir sobre a perda do nosso ex-aluno de Top Chef Junior, escreveu a empresa no Instagram. O nome dele, que não será esquecido, é Fuller Goldsmith. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto